compromisso. O Emmanuel Mounier, como vocês sabem, ele teve uma vida breve, né? 1905, 1950, ele falece muito jovem, mas no último período da vida ele conviveu com aquele que já tinha se assumido publicamente como seu discípulo, ou Riquet. Riquet se escreve Ricoeur, né? A gente diz o Riquet porque é francês, né? Aí, ó, pus um chato. Eu digo isso porque, principalmente para quem está começando na filosofia, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez de Paul Riquet. Não. Como eu imaginava, né? O Paul Riquet é tido como o grande filósofo do século XX dedicado à hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação. Vocês vão ver muita hermenêutica filosófica, muita hermenêutica bíblica, que vocês vão fazer, né? Para quem for para a teologia. E o Paul Riquet tem uma vida longa e bastante profícua. Significa, ele escreve uma enorme quantidade de textos. No início do personalismo, o Paul Riquet não pactua das ideias do Meunier. Paul Riquet era um militante marxista. E, para ele, o personalismo de Meunier era demasiadamente teórico. E veja só que nós, até hoje, dissemos e vimos, né? Muito que o personalismo era propriamente uma filosofia da prática, né? Era muito mais uma atitude do que um sistema filosófico, né? E o Riquet considerava o personalismo teórico demais. Então, era extremamente marxista mesmo, de militar pelo comunismo. e só no final, nos últimos anos de vida do Meunier, é que eles acabam convivendo. E, embora não de todo convencido do personalismo, o Paul Riquet vai se tornar um amigo muito próximo do Meunier. Muito próximo. Num texto do Paul Riquet, ele chega a dizer, assim, que lembra-se perfeitamente de se deparar no jardim com a cara lavada em lágrimas quando soube da morte de Meunier. Então, era mais do que um companheiro teórico, digamos assim, ele o considerava uma pessoa extremamente amiga. E é interessante porque a questão da amizade é um elemento que Paul Riquet vai utilizar para definir pessoa. Vai utilizar para definir pessoa. Paul Riquet tem, como eu disse, uma série de textos filosóficos, mas ele também é lido nos estudos de letras, porque tem textos sobre hermenêuticas, sobre a interpretação de textos. Ele é estudado na história, porque nos anos 80, 83, 84, 85, ele publica uma trilogia intitulada Tempo e Narrativa. Tempo e Narrativa é considerada uma grande obra de interpretação da história como uma narrativa e não como positivisticamente, positivamente, considerada um conjunto de eventos. A ideia da narrativa vai perpassar muito a filosofia de Paul Riquet. Muito fortemente. Depois ele tem outros textos importantes, como O Si Mesmo como Outro. Ele tem uma obra também titulada Na Escola da Fenomenologia, que está traduzida para o português pela Poses. Enfim, ele tem uma série de escritos com os quais vocês vão, volta e meia, se deparar. Eu confesso que sou um admirador, um apreciador dos escritos do Paul Riquet. É muito agradável a leitura dos textos dele. E por que eu trago? Porque justamente há ali, no período final do pensamento de Mounier, uma confluência entre o pensamento de ambos. Ele chega a se declarar, Paul Riquet se declara como... Ele declara ter assimilado, quando foi surpreendido pela morte do Paul Riquet, ter assimilado que ele seria discípulo do Mounier. Por quê? Porque Paul Riquet também defende que pessoa é o grande problema da filosofia do século XX, e especificamente da ética. Um dos seus textos, intitulado Morre o Personalismo, Renasce a Pessoa, ele trabalha a tese de que o personalismo, enquanto movimento, estava fadado a desaparecer na concepção dele. Inclusive, porque ele não considerava uma escolha muito feliz a de Mounier ter batizado o movimento com um termo que empregava o sufixo ismo. Por quê? Porque o sufixo ismo denota movimentos ideológicos, marcadamente, marxismo, existencialismo, individualismo, contra os quais, inclusive, como vimos, o personalismo pretendia se afirmar como atitude e não como sistema filosófico. Então, essa é a crítica que o Paul Ricoeur faz a Mounier, dizendo foi uma escolha infeliz. De qualquer modo, ele diz, isso não invalida a relevância e a centralidade da categoria pessoa para pensarmos a filosofia e especialmente a ética. A partir disso, ele, então, vai traçar, vai explicitar as suas ideias em termos do que seja a pessoa. Tudo para Paul Ricoeur passa pela resposta à pergunta quem? Quem? A filosofia moderna foi uma filosofia que a pergunta quem respondeu consciência, respondeu sujeito, respondeu eu. Vocês vão cansar de ouvir que a filosofia moderna foi uma filosofia da subjetividade, foi uma filosofia da consciência que se encerra com Edmund Husserl. Por quê? Porque depois vem uma reviravolta, uma virada, é uma tradução melhor, linguistic turn, é uma virada linguística. E em que consistiu a virada linguística no século XX dentro do pensamento filosófico? foi a explicitação, a afirmação, a assunção da ideia de que no centro do pensamento se encontra a linguagem. De que a linguagem é um elemento central que nos possibilita dizer o que o mundo é, manifestar o que pensamos acerca do mundo. Portanto, a linguagem é o elemento mediador do pensamento e da realidade. E, enquanto tal, temos autores, especialmente o Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, que diz o tamanho do teu mundo é o tamanho da tua linguagem. É uma afirmação clássica, muito famosa, para dizer assim, olha, tudo o que você pensa que o mundo seja, cabe na tua linguagem. e se nós pensarmos bem, um sujeito que tem um vocabulário pobre tem, consequentemente, um mundo pobre. Por quê? Porque é a linguagem que lhe permite expressar o mundo que ele tem. Esse é um aspecto da virada linguística. O outro aspecto é que entra-se num âmbito em que se considera que a linguagem não só medeia, faz a mediação entre o pensamento e a realidade, mas ela propriamente faz realidade. Faz realidade. Nós temos, e em algum momento vocês ouviram falar disso, a teoria dos atos de fala. que assume que a linguagem não só é manifestação, a linguagem faz alguma coisa. Em que sentido a linguagem faz? A linguagem faz quando eu, por exemplo, manifesto uma promessa a alguém. Uma promessa faz a mim e faz também uma realidade. Porque o outro está envolvido nessa promessa. Ou uma advertência. Ou, ainda mais, uma proibição. Uma proibição é um ato de linguagem que faz realidade. Ele nega que algumas coisas possam existir, devam existir. Pois bem, voltando um pouquinho, porque já abriu um parênteses grande demais aí. Quando perguntado sobre quem, Paul Ricard diz pessoa. 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 Não diz consciência, não diz sujeito, não diz eu. A resposta à pergunta quem deve ser respondida, segundo Paul Ricard, com pessoa. Por quê? não se pode responder consciência, porque depois de Freud e da psicanálise ficou evidente que a consciência não é transparente. Há muitos elementos ilusórios. E assim, portanto, não poderíamos assumir uma ilusão como fundamento último. Então, como ele diz, diz o Paul Ricard, temos que abandonar a consciência. E, de fato, a filosofia da consciência, pelo menos, assim, quase que unanimemente, é encerrada com Edmundo Russell, que é contemporâneo do Freud e da sua psicanálise. início do século XX. Também, ele diz, olha, depois das críticas da escola de Frankfurt, a ideia de sujeito, não podemos simplesmente responder com o sujeito, com a resposta quem? E, muito menos, podemos responder a pergunta quem? com o eu. Por quê? Porque, respondendo eu, eu caio naquele que é um dos grandes problemas filosóficos, que é o chamado problema do solipsismo teórico. solipsismo é uma palavra para vocês que gostam de latim, que vem de solus ipse, somente eu. E por que que o solipsismo é um grande problema teórico filosófico? porque o exercício filosófico mais radical que se possa fazer é aquele que o René Descartes fez e que todos em algum momento devemos fazer, que é o seguinte, do que é que eu tenho certeza? do que é que eu tenho certeza? O Descartes respondeu, olha, eu só tenho uma certeza, eu tenho certeza que eu sou capaz de duvidar, a dúvida é uma certeza, e se eu duvido disso, decorre uma outra certeza, que eu existo, duvido penso logo existo, é a grande afirmação do Descartes, é a afirmação dele, mas não é originalmente dele, já está em Santo Agostinho, que escreve, entre outras coisas, monólogos, monólogos, diálogos consigo mesmo, nós diríamos hoje, ou Santo Anselmo teria dito monológio, já que vocês gostam do latim, de qualquer modo, a grande questão filosófica é, do que é que eu tenho certeza? Ah, eu tenho certeza que eu duvido, pois bem, se eu duvido, eu existo, tá? Eu existo, isso é uma convicção interna, é uma certeza intuitiva, clara e distinta, diz o Descartes, auto-evidente, porque ninguém é capaz de se auto-enganar, posso enganar alguém por uma vida inteira, muitos por algum tempo, mas não me engano a mim mesmo, né? Diz o adagio popular. Tá, mas e para além de mim, do que é que eu posso ter certeza? Ah, da realidade? Isso é a coisa mais fácil derrubar, porque tudo que tu tens de proposições acerca da realidade, tiad vem por meio dos sentidos. E os sentidos, eles enganam, a realidade é aparente, o verdadeiro não é a aparência, mas o que está por detrás da aparência. Então, nós entramos assim, numa longa tradição filosófica de discussões acerca disso. Não venha aqui o caso desdobrar. De qualquer modo, sobre esse problema do solipsismo, eu recomendo para vocês um capítulo um do livro Uma Breve Introdução à Filosofia de Thomas Nagel. Eu acho que vai ajudar vocês bastante a compreenderem esse problema do solipsismo. O que eu queria basicamente dizer é que seja consciência, seja sujeito, seja eu, são respostas insatisfatórias para o Riquet à pergunta quem. Para ele, a única resposta satisfatória, a preferida por ele, é pessoa. A pergunta é quem deve-se responder pessoa. Mas como, se pergunta a ele, falar de pessoa sem o sustento do movimento personalista, já que ele defende que o personalismo morreu. Hoje, como vimos nos nossos encontros, existe uma filosofia personalista mais viva do que nunca, mais promissora do que nunca, especialmente na Espanha, na França e na Itália. Sem negar a existência do movimento personalista em outros países, mas nesses, pelo menos, nós encontramos inclusive movimento organizado de filósofos em torno do personalismo. Então, Paul Ricoeur vai tentar, por sua vez, construir um sustentáculo, um fundamento para a ideia de pessoa sem a utilização daquelas dimensões, daquelas características de pessoa declaradas, estabelecidas pelo movimento personalista. Onde é que Paul Ricoeur vai buscar elementos? Vai buscar um primeiro elemento num filósofo chamado Eric Weill, nós pronunciamos, mas outros pronunciam Weill. Eric Weill, Eric Weill, como vocês queiram, tem uma obra intitulada Lógica da Filosofia, na qual ele estabelece como fundamento da pessoa a ideia de atitude. Atitude. Reparem, é a mesma categoria do personalismo, porém, buscada num outro autor. Só que aqui, atitude para Eric Weill e, consequentemente, para Paul Ricoeur, consiste basicamente em crise. Sim, crise. Crise. Atitude que despoleta, que origina, que dá origem a uma entidade chamada pessoa, é a atitude de crise. Por quê? Porque a crise indica, é um sinal de referência essencial da sua situação. Nós poderíamos perguntar muito simplesmente assim, olha, quem é que pode entrar em crise? Um cão entra em crise? Não entra, né? Um vegetal muito menos, mas um, os mamíferos, né? Para tomarmos espécies mais próximas à nossa. Um elefante entra em crise? Uma hiena entra em crise? Não entra em crise. Por quê? Porque a crise é própria da atitude de quem se sente, e aí vem outra palavra importante, desituado, deslocado. E por que o ser humano se sente deslocado? Porque constantemente há mudança de valores, então tem a ver, a ideia de pessoa tem a ver com a ética, né? Então, o que quer? Há constante mudança de valores que nos levam a crises, a nos sentirmos deslocados. é uma ideia que ele vai buscar também num outro autor chamado Max Scheler. Max Scheler. É um personalista, fenomenólogo personalista, cuja última obra escrita é o lugar do homem no universo. vejam só como tem justamente a ver com essa ideia de que a crise é indicativo de que o homem perde a sua referência. Então, a crise ela é percebida como indicativo de pessoa por quê? porque a pessoa é uma entidade que se sente deslocada, dessituada sempre que houver mudança de valores. E mudança de valores há a todo momento. É constante. mas na crise há sempre algo de intolerável. Intolerável. Vejam só. Na mais radical e profunda crise ética que possamos imaginar, sempre haverá algo para quem é pessoa de intolerável. Por exemplo, o sacrifício do inocente. Intolerável tem a ver com aquele bem mínimo que é considerado inegociável. E é a partir desse bem mínimo inegociável que a pessoa se empenha. Empenha. Se compromete. Daí a ligação com o compromisso em Munier. Só que por outra via. qual é a leitura que o Paul Riquet faz acerca do que seja pessoa? Ele diz olha, pessoa é aquela entidade que surge a partir de uma atitude de crise que, por outro lado, havendo algo de inegociável, de intolerável, gera empenho, gera comprometimento, gera compromisso. E o compromisso é aquele elemento que faz com que a pessoa tenha identidade, porque o compromisso está atrelado, está vinculado a uma fidelidade em relação a uma escolha feita. Uma opção, não é? então, a convicção de que há algo de inegociável, de intolerável, com a qual eu me empenho, possibilita-me manter identidade, preservar identidade. acaba por possibilitar um comportamento de continuidade, comportamento de fidelidade que se prolonga no tempo. nós poderíamos até ousar dizer que é aquilo que caracteriza a opção fundamental da pessoa. Pois não, Leonardo? Ok, deu uma leve extraída aqui, o que caracteriza? Temos que agora o senhor falou recém. o que caracteriza a pessoa, bom, é essa, é como se fosse uma, nós poderíamos ousar dizer que é o que caracteriza a opção fundamental de uma pessoa. A opção fundamental tem a ver com aquele cerne, com aquele núcleo, com aquele elemento inegociável, intolerável, que se assume como um valor fundamental para a tua existência. É uma espécie, vai caracterizar uma espécie de fidelidade a ti mesmo. e isso para ele está relacionado fundamentalmente ao que se chama estima de si. Estima de si. Por que que alguém se estima a si mesmo? Alguém se estima a si mesmo porque é fiel a si mesmo. Porque é fiel à opção feita em termos fundamentais. Porque a partir dessa opção ele pode construir e manter um fio condutor da sua vida, da sua existência. então gera uma espécie de amor próprio, uma espécie de orgulho de si mesmo. Contrariamente, quando há quebra dessa fidelidade a si mesmo, muito facilmente entra e passa a existir um sentimento de vergonha. de vergonha. E não é tanto vergonha dos outros, é vergonha de si mesmo por ter quebrado a promessa feita de continuidade no tempo, de fidelidade ao longo do tempo que me permite falar em identidade própria. Por isso, projetos de vida envolvem sempre promessas, envolvem escolhas. e quando lá pelo pelo meio do caminho acontece alguma coisa muito séria, deixa, evidencia que houve algum equívoco ou que não dá mais, é difícil para essas pessoas reorientarem as suas vidas. porque é preciso refazer uma identidade. Estou pensando em alguém que faz o projeto de construção de uma família com outra pessoa e tem que ir lá pelo meio do caminho abortar o projeto. Estou pensando em alguém que decide ser padre e depois por alguma razão tem que deixar, acaba deixando. Torna-se difícil para superar essa quebra da fidelidade à própria promessa. Porque tem a ver com a estima de si mesmo. mais do que com os outros. Claro que também, diz o Paul Ricoeur, tem um aspecto relacionado ao outro. Ao outro. O pensamento do Paul Ricoeur é sempre triangular, é sempre triádico, envolve sempre três pontos. Então, aqui, por exemplo, estamos falando da pessoa, o primeiro ponto é a estima de si. O segundo ponto, o segundo vértice do triângulo, qual é? É o reconhecimento do outro. Uma obra importante dele, uma das primeiras, é o si mesmo como outro. Daí, vem a tese de que não há, não há, não há, não há, não há identidade, se não houver diferença. Não há eu, se não houver outro. então, existe a necessidade, inclusive, de haver um segundo polo, que é o outro. O outro. Diz assim, olha, o que mais eu desejo na vida? Ah, eu desejo uma vida feliz, uma vida realizada. a vida realizada passa pela estima de si, pela estima de si, mas a estima de si só se dá com e pelos outros. É o segundo polo. E, para não ficarmos meramente na relação eu, tu, eu, outro, que é uma relação estabelecida a partir da amizade, há um terceiro polo que é os outros. Ele diz, os alguém, a sociedade, nós poderíamos dizer, é o terceiro polo. Então, o primeiro sou eu, é a estima de mim mesmo, estima de si. O segundo polo, o segundo vértice é com e pelos outros, e o terceiro vértice é a sociedade, as instituições. As instituições. depois de explicitar essa sua compreensão do que seja a pessoa, é a pessoa, a pessoa, tentando recuperar as ideias aqui explicitadas, ela se manifesta a partir de uma atitude. Qual é a atitude? A atitude é a crise que é gerada constantemente porque eu constantemente me sinto desituado, deslocado, dada a constante variação de valores. Valores são marcos orientadores, referenciais da vida. Essa crise, por outro lado, ela gera o reconhecimento de que há elementos intoleráveis. Então, a crise de valores nunca é total, não é? Ela não cai aqui no niilismo, nunca é total. Há sempre algo de intolerável, porque acabar com tudo seria o mesmo que acabar com a essência daquilo que é humano. O humano. e o reconhecimento da existência desse intolerável me gera compromisso, comprometimento, empenho, que me permite, então, a perpetuação no tempo da minha identidade. traduzindo essa estrutura de pensamento para o universo ético, traduzindo essa leitura para o universo ético, Paul Ricard diz o seguinte, que ética, essa é uma definição, eu acho, assim, das melhores do que seja ética. a ética para o que quer é o desejo de uma vida realizada com e pelos outros em instituições justas. O desejo de uma vida realizada com e pelos outros em instituições justas. ou dentro de instituições justas. Vamos parte a parte, né? Parte a parte. Primeira parte, o primeiro polo, o desejo de uma vida realizada, o desejo de uma vida feliz, parte justamente da noção de estima de si. Nós vimos por me estimar é que eu desejo uma vida realizada, uma vida feliz. feliz. Por outro lado, essa estima de si, ela não pode abrir mão, é impossível a vida realizada a não ser com os outros e pelos outros. esse viver com os outros e pelos outros é denominado, é chamado, né? requer de solicitude. Solicitude é viver com os outros e pelos outros. Solicitude indica um movimento de si em direção ao outro. Ser solicito, ser prestativo, né? É sinônimo. É mover-se em direção ao outro. diga lá, Leonardo. Perdeste o quê? Eu perdi, eu já tinha que completar. Ah, ok. Eu vou repetindo volta e meia para vocês não se perderem. Portanto, assim, então, nós temos na definição de ética de Paul Ricoeur, a ideia de que ética é o desejo de uma vida feliz, mas ela só acontece na solicitude, ou seja, a ética implica necessariamente uma reciprocidade, porque nesse movimento eu eu constituo ao outro como semelhante a mim e constituindo o outro eu me constituo a mim mesmo. Então, o movimento de constituição de mim mesmo passa pelo outro e passando pelo outro necessariamente há ali envolvida uma dimensão ética. Isso é uma herança que o Paul Ricoeur recebe de Rússio e de Levinas, né? Ora, para Levinas, a relação ética, ela não implica reciprocidade do Paul Ricoeur, sim. Implica reciprocidade de reconhecimento. Reconhecimento que é o tema do último livro publicado por Paul Ricoeur em 2004, um ano antes de morrer. E o terceiro aspecto, o terceiro vértice desse triângulo é constituído, então, pelas instituições justas. Instituições justas. Então, a ética é, repito de novo, o desejo de uma vida realizada, de uma vida feliz, em solicitude, ou seja, para e com os outros, dentro ou no interior, no interno, de instituições justas. Eu poderia me perguntar assim, tá, mas não bastaria essa atitude de reciprocidade, de solicitude em relação ao outro? Se vivêssemos em solicitude para com o outro, obrigatoriamente viveríamos num mundo ético. Para o Paul Ricoeur, não. Por quê? Porque há uma diferença entre o outro e alguém. O outro implica face a face. Outro, para mim, são vocês. Outro, para cada um de vocês, são os que estão nessa sala. Outro é o teu colega, outro é o teu vizinho, a quem você conhece, outro é o teu colega, o teu professor, outro são os teus familiares, outro, para o Paul Ricoeur, tem rosto. Mas, existem entidades na sociedade as quais eu devo me reportar eticamente e que não tem para mim um rosto. Quer dizer, elas têm efetiva, vocês me entenderam, efetivamente, elas têm rosto. Só que eu nem sei que rosto elas têm. Elas são alguém. Só que, em relação também a esse alguém, eu devo me comportar eticamente. Então, diz o Paul Ricoeur, para regular as minhas ações em relação ao alguém, são necessárias as instituições justas. Para regular as minhas ações, meus comportamentos em relação a esse alguém, a esses alguém. Então, em relação ao outro que tem rosto, eu me reporto numa relação amistosa, numa relação de amizade. Em relação a alguém que não tem rosto, a minha relação tem de ser justa. justa. Bom, aí vem a discussão do que é justiça. Do que é justiça, né? Paul Ricoeur pactua da ideia de justiça distributiva, não da justiça equitativa. Eu explico para vocês. o que que é justiça equitativa? Justiça equitativa consiste em dar partes iguais a todos. Certo? Eu tenho um bolo de um quilo para ser dividido entre cinco pessoas. Ok? eu corto em cinco pedaços de duzentas gramas e dou para cada um duzentas gramas. Isso é justiça equitativa. O Ricoeur não é defensor dessa justiça, ele é defensor da justiça distributiva. E uma das obras contemporâneas, a obra, eu diria, contemporânea, mais relevante sobre o conceito de justiça distributiva é a obra de John Rawls. John Rawls, Uma Teoria da Justiça. Se não me falha a memória, escrita em 1973, publicada em 73, quase velha como eu. falei a ideia de justiça, que o John Rawls, claro, não inova nisso, ele busca lá em Aristóteles, Aristóteles tem uma ética nicômica, um livro inteiro sobre o conceito de justiça, que ele explica os diferentes conceitos de justiça. Ele diz, a justiça distributiva, ela consiste, na leitura do John Rawls, em maximizar as oportunidades dos desfavorecidos na sociedade para que se ande na direção da justa proporcionalidade, ou da equa, da igual proporcionalidade. Vou tentar repetir, tá, Leonardo? Consiste em maximizar as oportunidades para os desfavorecidos da sociedade. De modo a fazer com que a sociedade ande na direção da justa ou da equa proporcionalidade. Então, o John Rawls diz o seguinte, só é admissível na sociedade uma diferença quando essa diferença contribui para a equiparação dos desiguais. vamos usar um outro exemplo que tem inclusive cartoons. Eu tenho um, suponhamos, um jogo de futebol acontecendo num campo que é cercado por um muro com dois metros de altura e eu tenho três torcedores fanáticos do Juventude, hoje do Inter, querendo assistir ao jogo. Uma das pessoas tem um metro e trinta, a outra tem um metro e cinquenta e a outra tem um metro e oitenta. Para os três, a justiça distributiva, para os três, a justiça equitativa mandaria dar uma banqueta de quarenta centímetros de altura. Justiça equitativa, cada um uma parte igual. Aquele que tem um metro e trinta vai ficar com um metro e setenta, não vai ver o jogo. Aquele que tem um metro e cinquenta vai ficar com um metro e noventa, não vai ver o jogo. Aquele que tem um metro e oitenta vai ficar com dois e vinte e vai ver o jogo. A justiça distributiva diz, não, eu tenho que dar mais para aquele que é menor e menos para o maior, de modo a andar na direção da proporcionalidade. Em termos de política pública, isso é aplicado na questão das cotas. A questão das cotas em concursos públicos, em diferentes processos seletivos, está baseado nesse princípio de que ao desfavorecido é preciso maximizar as oportunidades. Tem um vídeo maravilhoso sobre isso, que é um experimento que um cara faz num parque, ele convida três, quatro, cinco pessoas para disputarem uma corrida, mas não põe todos atrás da linha de partida. Põe um atrás de uma linha de partida, põe um outro cinco metros adiante, um outro dez metros adiante, um outro quinze metros adiante, e assim por diante. E agora, o meu sinal dispara em rumo a meta. É a ilustração do que acontece em termos de sociedade. Ou seja, a ideia da justiça distributiva não parte do pressuposto de que todos somos iguais, mas parte do princípio de que nós somos desiguais. e então, através do tratamento desigual, se procura estabelecer a equa ou a justa proporcionalidade. Como? Através daquilo que John Rawls chama de princípio maximin. Maximin é maximizar as oportunidades, as chances de quem é mínimo, do desfavorecido, daquele que tem menos. Lucas pergunta, professor, pode-se dizer que é uma ideia de uma igualdade material? Tratar o outro igualmente na medida de suas desigualdades? não queres tentar comentar a tua pergunta, Lucas? Vamos sentar, então. Para a gente entender um pouquinho melhor o que tu está pensando. Na verdade, eu quero falar na questão do contraponto da igualdade formal, quando a gente pensa, a própria questão em políticas públicas, igualdade, tratar todo mundo igual, mas na verdade não necessariamente igual, tem que tratar, o senhor completou depois a minha pergunta, a questão de tratar o outro conforme as desigualdades deles, de cada um, tentar equilibrar a balança, por assim dizer. É isso aí. Sim. Exatamente isso. Exatamente isso. E isso se faz como? Bom, se faz através das instituições sociais. Instituições sociais como a justiça, a escola, a escola, a universidade, através do sistema de saúde público. São instituições, no entendimento de Requer, que nada mais fazem do que distribuir em busca de proporcionalidade. Claro, eu posso distribuir equitativamente, posso distribuir segundo o princípio maximim. Aí é uma questão de decisão política. Decisão política. é isso. Os três polos, os três vértices do pensamento ético de Paul requer, consistem nisso. Consistem no desejo de uma vida realizada que se manifesta como estima de si, come pelos outros e se manifesta como solicitude em instituições justas. justas. Por que que eu preciso de instituições justas? Porque ali eu terei uma mediação da relação com alguém, ou seja, com o outro que não tem rosto. Com o outro que não tem rosto. só que ele é um alguém, mas nem por isso deixa de ter direitos. E então, para a garantia dos direitos, eu preciso das instituições justas. E nós costumamos até dizer que é bastante difícil alguém ser ético em instituições corruptas.